Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jai Z compra agência brasileira TFM, e acrescenta Vini Junior e Hendrick ao portfólio, a empresa de entretenimento Rock Nation, fundada pelo rapper Jai Z, acaba de assumir o controle da TFM. A agência brasileira de representação esportiva tem em seu portfólio mais de 100 atletas, incluindo astros como Vini Junior, Hendrick e Gabriel Martinelli, e já conta com mais mais de 400 transferências internacionais. O negócio representa a entrada da agência americana no Brasil, inclui Pipeline Fred é um dos mais importantes empresários do futebol brasileiro, e continuará à frente dos negócios nacionais como o CEO da Oji Rock Nation Sports Brasil executivos como Marcos Kacebe, Lucas Mineiro, Renato Martinez, Okitavio Rigoni e Thiago Freitas, também estariam na equipe permanecendo, como um time segundo Pipeline, as negociações aconteceram ao longo de um ano, e incluíram encontros em Los Angeles, Madrid, Nova York e Londres, mas Jai Z não veio pessoalmente ao Brasil. A TFM, foi formada em 2005 após a aquisição da administração pela Trafic, uma exemplo agência chefiada por José Alila, denunciante no caso da FIFA. Na época, a empresa tinha um faturamento anual estimado em 100 milhões de reais. A Rock Nation foi formada em 2008 a partir de uma parceria entre Jai Z e Alive Nation, uma gigante do entretenimento avaliada em mais de 21 bilhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York. Na época, a Forbes informou que o rapper fez uma parceria de cerca de 200 milhões de dólares. Hoje, a empresa gerencia titãs da música como Rihanna, Alicia Keys, Christina Aguilera, DJ Khaled e J Balvin. Cinco anos depois, Jai Z, que também era um entusiasta do esporte, abriu a Vertical Rock Nation Sports especializada neste tema. Hoje, a unidade representa atletas das principais ligas norte-americanas, da NBA NFL, com clientes como o quarterback do Arizona Cardinals, Killer Murray, e o time de basquete Lamelo Bal, do Charlotte Hornetis. A agência também aconselha a American Football League na seleção de artistas para eventos, incluindo o icônico intervalo do Super Bowl. Estou. Estou.